E aí galera, beleza? Breezy aqui na área trazendo mais um vídeo do EFootball 2023 Mobile para vocês E nesse vídeo galera, eu vou trazer aqui uma formação, uma indicação de formação top Pra você estar alcançando o objetivo aí de chegar à primeira divisão, beleza? Também vou dizer aqui onde está localizada essa formação Vou ajudar também na montagem de elenco, tá? Pra você montar o melhor time aí com as melhores estratégias Pra você estar alcançando esse objetivo aí de subir para a primeira divisão Com a certa facilidade Sabemos que não é fácil, mas se montarmos o nosso time certinho, tudo direitinho É bem possível chegar lá, beleza? Você que não é ainda inscrito nesse canal, se inscreva no canal Deixe seu likezão, compartilhe esse vídeo com os amigos E a partir do momento que você for inscrito, ative todas as notificações Para não perder nenhum dos nossos conteúdos E estamos trazendo aqui conteúdos diários De vídeos, de gameplays, de dicas, tutoriais e muito mais, beleza? Vamos lá galera, voltando aqui pro vídeo Vamos lá em informação do usuário Time ideal Vamos aqui Na América do Sul Vamos aqui na Liga Argentina E vamos descer aqui embaixo E vamos no timezinho aqui do Rosário Central, beleza? Indo lá no Rosário Central, a gente vai aqui no nosso plano de jogo Vai no técnico Alterar a formação e coloca a formação padrão Então bora lá galera, pra montagem aqui do nosso elenco rapidamente Tá? Sem muita enrolação Tá indicando aqui pra você o melhor elenco As melhores estratégias pra você estar montando o melhor time, beleza? Partindo aqui pro nosso goleiro Eu sempre recomendo um goleiro ofensivo de qualidade, tá? E nessa lista se inclui aqui o Manuel Neuer O Donnarumma O Dida se você tiver O Schumacher também que é monstro, né? Mas vamos lá Dos jogadores que estão ao alcance de todos, né? Os goleiros aí Eu indicarei o Donnarumma ou o Manuel Neuer Que são muito bons, cara E ali correndo por fora O Ter Stegen Se você tiver uma versão dele aí Cartinha especial usa Porque o Ter Stegen é muito bom, beleza? Goleiro ofensivo aqui Como a nossa primeira peça Partindo aqui pra nossa lateral direito Procura um jogador Que tenha Uma qualidade defensiva Muito boa Aprimorada E que tenha uma consistência também no apoio Que é o caso aqui do Koundé Não tiver um Koundé Eu indico pra você também O Pavar Que é muito bom Bissaca também Que é muito bom, tá? Que é muito top, beleza? Agora como Defensor aqui Eu vou indicar aquela dica de ouro De sempre que a gente coloca aí Em prática, né? Que é colocar um defensor criativo E um destruidor Pra que haja equilíbrio nessa zaga, beleza? Você coloca um destruidor Então é isso, galera Nossa dicazinha aqui de ouro Sempre que a gente coloca na nossa zaga Um destruidor Um defensor criativo Pra dar aquele equilíbrio Na marcação, beleza? Partindo aqui pra lateral esquerda Eu tento, cara Eu tento Indicar outro lateral É jogar até com outro lateral Mas o Alabar Na função dele Principalmente nessa formação aqui Que o lateral não vai precisar subir tanto, né? Vai ter seu Seu dever defensivo aqui Mais Digamos assim Apurado Vai precisar mais Então o Alabar eu indico, cara Jogador fantástico Se você tiver o Alabar aí Principalmente que semana passada Veio a boxe do Real Madrid Muita gente reclama do Alabar, né? Que ele não corre Não tem velocidade mais cara Na questão de marcação Posicionamento É... Cobertura Igual o Alabar não tem Mas tem outras opções também Como o Robertson Que é muito bom, tá? Beleza? Nuno Mendes também É muito bom Mas são opções mais ofensivas Mas pra opções mais defensivas Eu indico o Alabar Ou o Mendy Do Real Madrid Beleza? Partindo aqui pra nossa meiuca Eu indico pra você Coloca um primeiro volante E um orquestrador, tá? Vou ver se eu acho aqui Um orquestrador bom aqui No meu time Deixa eu procurar Ordenar por Aquele filtrozinho Ah, não Tá aqui Filtro, time, posição Olha essa Habilidade de jogador Deixa eu ver Procurar um cara aqui Que tenha Cadê ele? Interceptação Habilidade de interceptação Estilo de jogo Orquestrador Orquestrador aqui No nosso time Aqui Menino Camavinga É excelente Pra tá fazendo essa função Aqui ao lado do Casemiro Que vai ser o primeiro volante Cara Nessa formação Esse aqui é o estilo perfeito Um primeiro volante Que vai segurar a onda aqui Vai segurar E carregar o piano Esse daqui Vai fazer a mesma coisa Proteger Mas sempre que tiver uma brechinha Ele sobe Pra ajudar Sempre que tiver Ele vai Mas ele não é tipo Aquele jogador de infiltração Que vai, vai, vai O tempo todo Não Ele só vai na boa Fez o dever dele De casa aqui De fazer a cobertura Marcar Surgiu um espaço Ele sobe Então esse cara É o Camavinga Beleza? Aqui agora Que começa O segredo Dessa formação Tem dois estilos De forma Pra jogar nessa formação Tá? Primeiro estilo É esse aqui Um ala Do lado Esquerdo Canhoto Um ala Do lado direito Destro Pra que? Pra você buscar Jogadas de linha De fundo E cruzar Que é a função Que o lateral Faria Tá? Você usar Dois caras Assim com a perna Correspondente Ao lado que ele tá É pra fazer cruzamento E o Beckham E o Bale São excelentes Pra essa função Aqui Tá? O Beckham Nem se fala Cara Questão de cruzamento Bola parada Falta Escanteia É o melhor Do jogo Então se você Quer usar Nesse estilo Aqui Essa aqui É a forma De jogar Tá? Aí você coloca Caras aqui Que sejam bons Cabeciadores Tá? Não é o caso Desses dois Aqui Que não é muito Forte dele Deixa eu tirar Esse filtro Aqui Rapidão Reverter o filtro Botar aqui Aqui ó Se você for jogar Assim Você tem que colocar Aqui um Benzema Que é muito bom Na cabeça Dessa fera Aqui ó Haaland Se você não gostar Desse Benzema Que tem muita gente Que critica o Benzema Tem esse carinha Aqui ó Simplesmente ele Cristiano Ronaldo Cara Aqui você vai fazer Gol demais Cruzamento fenomenal E galera Não fica com medo Com receio De cruzar Fenomenal não Se você não cruzar Fenomenal Seu adversário Vai cruzar E você vai tomar gol Do mesmo jeito Então Se você não cruzar O adversário cruza Beleza Agora a segunda Configuração aqui Para essa formação Para a gente estar Montando um time Aqui bem consistente Inclusive Você pode fazer Essas mudanças aqui Durante o jogo Cara Aí beleza Você vai lá O time não está rendendo Quero mudar A forma de jogar Aí coloca O Rafael Leão Aqui Você pode até Usar o próprio Bale aqui Traz para o lado De cá E aqui já muda Tudo Cara Aí vamos aqui Aí você coloca Aqui um artilheiro Aí coloca Outro Artilheiro Também Beleza Aí o que você vai fazer Chamar os caras Aqui para a tabela Aqui Você vai tocar nesse Esse vai receber O meio aqui Já abre a possibilidade A opção Porque aqui Ele já é canhoto Jogando desse lado Aqui direito Então Ele já pode puxar Para o meio Bater Soltar o pé O Rafael Leão A mesma coisa Toca para o Mbappé Receber Correr para a linha de fundo Daquele chute chapado Enfim Abre-se um leque De possibilidades Agora nesse formato Aqui Entendeu Tem várias opções Que vocês podem usar Aqui nesse lado Aqui tá Tem várias e várias Opções aqui Você pode estar Utilizando Desse lado Vamos lá Vamos procurar aqui Uma opção Tem o David Neres Para quem tiver E gostar do David Neres Ele joga pelos lados Tá Perde um pouco De overall Ali mas joga Tem o Esse carinha aqui Que eu peguei Ele pelo contrato Selecionado É muito veloz Tem o Nelson Aqui também Que eu peguei Destaque É muito bom Para fazer Essa função Tá Enfim Cara É de Maria Muito top Cara Também para jogar Aqui Tem um sonaldo Aqui Se você tiver Também Abre-se um leque De possibilidades Beleza galera Então é isso É se atentar A esses momentos Aqui Dessa formação Como você vai querer Jogar com essa formação Cruzando Uma hora vai chegar Que o cara O cara vai pegar Seu jogo E vai te marcar E não vai deixar Nem você cruzar Aí beleza O que você faz Muda a configuração Coloca um cara Aqui com a perna invertida Outro aqui Coloca dois artilheiros Já foi Aí você começa assim Por exemplo Vamos supor que você começou Jogando assim Aí o time não está rendendo Aí o que você faz Já muda a estratégia Parte para o cruzamento Entendeu Cadê o Bale Cadê o Bale Cadê os carinhas Bom cabiciador Aqui Bota Cristiano Ronaldo Isso você vai ter eles No banco Entendeu Já deixa esses caras No banco Para precisar Mudar de estratégia Na hora ali Você se dá de bem Beleza Só mais uma dicasinha Aqui Deixa um zagueiro Bom aqui no banco Multifuncional Que joga pelo menos Em uma das duas laterais E é isso galera Essas daqui são as dicas De ouro Espero que vocês tenham entendido Aí E apliquem isso Que vai dar certo Beleza É sem erro Tamo junto galera Espero que tenham curtido aí Gostado das dicas E do vídeo Até uma próxima Valeu E fui